Galera, eu não tenho escolha. Eu vou ter que pular, galera. Eu já tô quase invadindo. Eu vou ter que pular, hein? Ai, ai, galerinha. Hoje a mineração no mundo do Minecraft foi muito boa. Olha só o que eu consegui. Eu consegui 14 minérios de carvão, 8 minérios de ferro e 2 minérios de diamante. Não é tanta coisa, mas eu particularmente achei muito. Então agora é só eu voltar pra minha casa e... Peraí. Galera, tem uma nova casa ali. Olha a impressão minha. Porque a minha casa já ali, de terra, né, galera? E apareceu uma nova casa que parece ser de blocos de tijolo de pedra, se eu não estiver enganado. Galera, como assim, galerinha? Galera, eu não sabia... Galera, será que é um vizinho? Peraí, eu preciso estar vendo isso. Eu preciso estar vendo isso. Deixa eu ver logo o que é isso aqui. Nossa, tem uns blocos comuns, porque quando eu estivesse abandonado o celular... Peraí, tem uma placa aqui. Vamos ver aí o que tá escrito. Base militar. Peraí. O que, galera? Por que que tem uma base no meio do nada? E não tem porta, galera. Eu acho que ela tá tão abandonada que não tem porta. Tá, eu quero ver o que tem aqui. Nossa, galera, por dentro tá bem abandonada. Tem uma bigona. Muita coisa. Acho que aqui, a base, né, os pessoais militares fazem as peresas aqui. Aqui tem um cofre. Eu vou abrir esse cofre, hein, galera. Nossa, quanta coisa, galera. Quanta coisa. Antes de eu pegar tudo isso, eu vou estar a ler esse livro que tem aqui. Vamos ver o que tá escrito. Vamos ver, deixa eu ver aqui fora. E beleza. Atenção. Tem um apocalipse zumbi à solta. Tá. Um apocalipse zumbi à solta no meu mundo, galera. Tá. O que que deixou isso aqui, galera? Agora as coisas não fazem sentido, galera. Se realmente estão apocalipse zumbis, por isso que a base não é abandonada. E conseguiram deixar alguns suprimentos aqui pra gente, galera. Tá, entendi. Agora o que que tem nesse livro? Deixa eu ver o resto disso. Use os blocos do cofre para construir uma base segura. Tá, por isso que tem bastante bloco. Tu vê, pelo visto, aqui tem bloco de tijolo. Tá, dá pra fazer uma base com isso aqui. Né, agora deixa eu ver. Tinha mais alguma coisa, hein. E aqui, base segura. E use a armadura apenas em caso de emergência. Tá. Entendi. Tá, vou usar a armadura realmente se é em caso de emergência. Só deixa eu dar conferida se é realmente que tá tudo em branco. É, as outras páginas. Sim, tá tudo em branco. E não tem mais nada. Esse foi o livro, galera. Tá, vou fazer o que tá pedindo. É, vamos lá, galera. Deixa eu colocar isso aqui no baú. Então, galera, vamos pegar tudo isso aqui. Eu quero nem saber. Vou pegar tudo. Vou inventar uma cocô com o cheio. E eu já te vou entender, né. Eu já tô tendo uma ideia, né. Tá. Vamos, galera. Essas flechas devem ser... Sei lá, eu acho que é tipo um antídoto pra curar os bumbis, galera. Desse vírus, né, galera. Os bumbis, pra quem não sabe, são os bumbis. Agora eu vou botar ele lá em casa. Pra ele tá fazendo uma coisa, galera. Eu vou guardar algumas coisas no baú. Meus mineros. E vou, vou começar a construção da base, galera. Eu acho que nem... Eu acho que nem tem a cocônia pra subir, galera. Acho que alguém colocou isso aqui só pra eu tá perdendo meu tempo, galera. Mas vamos fazer logo o que eu tô pedindo, né. Vai que tem a cocônia pra subir. Então, eu não quero nem saber. Eu vou guardar aqui nesse baú. A minha ficareta de ferro. Eu tenho um equipamento que eu vou usar. Vou guardar também aqui esse livro. Vai que a gente... Sei lá, vou guardar esses mineros. E essa armadura depois eu equivo, né. Então, vamos começar a construção dessa base agora, galera. Eles colocam essa aqui aqui. Opa, eu vou pegar no meio mental. Aqui. Bom, eu vou tá fazendo uma espécie de reforma. A minha base. Né, galera. Finalmente eu vou poder reformar a minha base. Sei lá, galera. Olha, eu finalmente gravou. Eu vou reformar a minha base. Agora eu vou ter uma base segura. Contra o que eu quero que se subir. E muito melhor que uma de terra, né, galera. Já tava pensado da clássica casa de terra. Então, agora eu já tô uma base um pouco melhor. Né. Isso tá tirando essa tela, né. Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê. Vamos lá. Eu vou fazer a necforma. Tomar uma base de tijolos. O tijolo é resistente, galera. Eu acho que o zumbi não vai conseguir, né, entrar. Sei lá, galera. Qualquer coisa desse tipo. Você tá quebrando aqui, galera. Quebrar isso daqui. E... Eu acho que eu vou depois estar indo lá no cofre. Pra ver se eu não esqueci de mais nada, hein, galera. Talvez eu esqueci alguma coisa. Mas, enfim. É... Vamos quebrar essa porta. Ah, galera. Eu vou lá no cofre. Vê se eu não esqueci de nada, né, galera. Agora eu vou ver lá. Galera, eu fui lá na base. Verifiquei o prof, né. Eu dei até um cortinho no vídeo. Não tinha nada. Porém, eu usei alguns ferros. E consegui construir aqui uma porta de ferro, galera. Que eu acho que vai ser bem mais difícil pra de madeira. Talvez o zumbi consiga até arrumar. Essa de madeira. Tô cheio de enrolação. Bora começar a construção da base, galera. Vamos começar aqui pra construir a base. Vai ser até que grandinha. Vou construir essa aqui. Galera, eu acho que... Uma porca, né, o zumbi pode estar vindo. Porém, eu acho que a maior chance dele estar vindo é a noite, galera. Talvez aí a noite. Porque, sei lá, os zumbis são... É... Aparecem só as noites, galera. Aqui vai ficar a porta. Desculpei pra apresentar, mas tá me confundindo. Aqui vai ficar a porta. E vamos agora começar a construir a base, galera. Aê. Colocar aqui pra cá. E vamos lá, galera. Eu quero ter pelo menos uma base, né. Vai que vem o apocalipse. Então eu não quero... Não quero confiar. Eu vou colocar vidro. Vai ter bastante vidro. Pra expressar a base. Pra servir de alguma coisa. Pelo menos aí, né, galera. Vou pegar aqui o vidro. Primeiro eu vou estar usando esses 32... Meio perto de vidro. Ai, meu Deus. Eu tava com 32 vidros. Vamos pegar aqui. Ai, meu Deus. Tô pegando aqui, ó. 32 vidros. Vamos colocar eles aqui. Colocar vidro aqui, galera. Como eu falei, minha barra vai ter bastante vidro. Eu quero saber quando os zumbis vão chegando, né, galera. Vai que os zumbis cheguem. Aí eu nem saiba, galera. Mas então, enfim... Vamos quebrar isso. E vamos construir a base, né, galera. Será que já tá aetecendo? Eu não quero nem ver agora, hein. Ai, meu Deus, galera. Cai aqui. Mas pelo menos a gente vai conseguir construir aqui, ó, galera. Ai. Galera, eu não sou... Eu sou péssimo. Eu não sou horrível, hein. Eu não consigo nem colocar os blocos em cada lugar, galera. Eu não consigo nem isso. Pra vocês terem uma ideia. Como eu sou noob que eu tenho instruções, galera. Agora eu só tô fazendo um parkourzinho aqui. Muito bom. Agora eu vou colocar blocos aqui. Agora sim, galera. A base já tá quase pronta. E a galera fala que eu sou meio leque pra construir. Mas é porque é difícil, galera. Eu não sei como é que construir rápido aqui no Minecraft. Mas... Enfim. Vou colocar o bloquinho aqui. Aqui, aqui e aqui. Agora eu já posso colocar a porta de ferro. Galera, eu sei que tá uma porta de ferro. Mas eu ainda sinto medo que o zumbi possa tá arrombando, galera. Eu não sei. Eu não confio, galera. Eu não confio. Né? Enfim. Vou pegar agora isso aqui. Já tô ficando com fome, galera. Acho que eu vou aproveitar pra comer um, sei lá, uma maçã dourada. Uma maçã dourada, já que eu não tive tempo de fazer com fome, galera. Eu tô comendo maçã dourada, mas já vai ajudar bastante, galera. Já vai servir pra hora do perigo. Vamos continuar com isso da base. Vou colocar... É... Vidro no teto. Assim, galera. Eu vou tá sabendo quando o zumbi vai tá chegando aqui pelo teto. Já pensou, galera? Tem um zumbi gigante. Mas eu vou conseguir ver ele pelo teto. Acho que não vai ter. Mas por precaução, vamos construir tudo teto com vidro. Eu vou colocar uma parte de vidro, uma outra parte de tijolos. Eu vou envolver todos esses blocos aqui do quintal, de tudo. Vamos continuar construindo. Aqui tem... Eu tenho bastante tijolos. Acho que... É... Enfim. Eu vou guardar os tijolos. Sei lá. Cada. Pretendo eu construir uma base maior. Futuramente, galera. Eu espero que essa porca de zumbi passe logo, galera. Eu não quero tanto zumbi aqui no meu mundo. Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo. Eu acho que isso aqui não era pra tá aqui, galera. Eu acho que não, hein? Tá. A base já tá basicamente pronta. Não ficou uma base tão boa. Mas agora eu vou colocar o vidro no telhado. Colocar o vidro no telhado, galera. Deixa eu colocar o vidrinho aqui. Ai, meu Deus. Eu gosto de desperdição no vidro. Mas tudo bem, galera. Bastante vidro. Tá. Terminando a base. Terminando a base. É... Eu vou equipar essa armadura, galera. Vou equipar... Não, não. Não vou equipar agora, não. Deixa eu colocar essas coisas pra trás. Que não vai ficar bem. Essas coisas ficarem bem aqui, galera. Deixa eu pegar minha crafting table. Vou pegar minha crafting table. Vou deixar o baúque depois. Tá, cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Cadê o sol? Se eu tá com o resto, já se ficou, galera. Cadê o sol? Tá. Tá. Eu tenho um tempinho até escurecer. E sobrou algumas coisas. Então eu tava pensando. Eu vou fazer meio que um segundo andar. Pra mim tá vendo os zumbis. Vai ser isso. Eu vou fazer meio que um segundo andar. Onde eu vou também atirar. Meio que com o meu arco. Vou dar um jeito de atirar com o meu arco nos zumbis. Não vai ser... Não vai ser tão eficaz. Mas eu acho que dá bastante. Então agora eu vou quebrar isso. Tá, galera? Já, já o sol vai se por. Vou colocar os blocos aqui. Deixa eu tirar. Isso. Calma aí. Calma aí. Aqui. Beleza. Vou colocar um bloquinho aqui. Vou colocar outro bloco aqui. Outro bloco aqui. Aqui. Minha paz vai ficar bem mais feia. Por conta disso. Mas talvez seja isso. Que salve a minha vida aqui no mundo do Minecraft, galera. Então deixa eu quebrar isso. Aqui. E vou colocar uma espécie de... Não sei bem o que que é isso. Vou colocar isso. Aqui. Aqui. Vem com uma proteçãozinha bem básica. Eu tenho alguns blocos de terra, galera. Aí eu posso tá fazendo uma torre. Meio que se os zumbis quebrem a porta. Vou tá podendo. Utilizando blocos de terra pra fazer uma torre, galera. Talvez seja isso mesmo que salva a minha vida. Então deixa eu colocar agora o tijolo aqui. Tá quase terminando. Tá quase terminando. Quase terminando. Beleza? Está pronto. Agora eu vou tirar os blocos desnecessários. Tirar isso daqui. Deixa eu quebrar isso. E vamos tá vendo como que a base ficou, galera. Vamos pular aí no próprio trabalho agora. Deixa eu pegar isso. Deixa eu ver. Nossa, galera. Agora a minha base ficou brininho. Mas seria por causa disso. Mas... Enfim. Não tenho tempo para decoração. Eu não fiz um chão na minha casa, mas tudo bem. Vou guardar esses tijolos, os materiais que sobraram, galera. Sobrou bastante coisa. Vou guardar isso, isso. Vamos ficar com essas coisas equipadas aqui no nosso inventário. Vamos equipar isso, isso, isso. Vamos equipar a espada aqui nesse slot. Vamos colocar as flechas aqui em cima. E agora, galera. Eu quero... Vou equipar essa armadura. Acho que agora sim é o caso de emergência. Coloco a cabeça de armadura completa dessa armadura que me deram. E o sol já está quase se pôndo, galera. Tá. Ai, galera. Ah, não sei se esse abogado nesse zumbi vai vir. Eu estou ficando com sono. Ah, vou dormir um pouco. Talvez. Pode ser que nem venha. Vou esperar anoitecer. Ai, ai. Vou dormir um pouco. Galera, que barulho é esse? Galera, olha só. Tem zumbi aqui. Tá. Tá, pelo menos eu acho que eu não seguro. Mas... Olha a quantidade de zumbi que tem aqui. Opa, deixa eu usar meu arco. Oi. Oi. O arco está muito forte, galera. Mas... Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Calma, deixa eu pegar esses blocos de terra. Não, galera. Vou fazer uma torre. Vou fazer uma torre. Ai, galera. Quantos zumbi aqui realmente são apocalipse zumbi? Ai. Que eu estou mais seguro. Estou mais seguro um pouco. Galera, não tenho escolha. Eu vou ter que pular, galera. Eu já estou quase invadindo. Eu vou ter que pular, hein? Ai, ai. Que que é isso? Que que é isso? Ai, ai. Ai, galera. Que que é isso? Socorro. Ai. Ai, galera. Que que é isso? Que que é isso? Ai, socorro. Socorro. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Ai, socorro, galera. Socorro. Muitos zumbis. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Vou ter que correr. Vou ter que correr. Ai, galera. Meu Deus, eu nunca vi todo zumbi Eu vou subir Galera, eu vou ter que correr Eu vou ter que correr, galera Ai, galera, eu já tô quase lendo Eu vou ter que correr Tem mais zumbi, tem muito zumbi Ai, galera, tem muito zumbi Ah, eu vou ter que enfrentar, eu vou enfrentar, eu vou enfrentar Ai, galera, depois vai surgir mais zumbi Eu não tenho escolha, eu vou ter que correr, eu vou ter que correr Ai, não, ai, não, que isso? Ai, para, para, para Não, 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 ai Ai, ai, sai, sai, sai Ah, socorro, galera Eu tô morrendo, deixem ver com essa armadura Ah, não, ah, socorro Socorro, galera Socorro, socorro Ah, que isso? Ah, comer maçã dourada Ah, não consigo comer, galera Não consigo comer a maçã dourada Come, ah, entra na base Entra na base Ah, ah, galera, entra na base Entra na base Ah, ah, não vou conseguir entrar na base Ah, socorro Ah, ai, galera Eu quero entrar na base Ah, ai, meu Deus Eu quero entrar na base Ah, que que é isso? Meu Deus Quanto zumbi, galera Quanto zumbi Ai, ai, eu vou conseguir Eu vou conseguir Ah